Lígia! Espera! Lígia! Volta! Não é normal que alguém se recupere assim dos seus ferimentos tão rápido. Que foi? Que cara é essa? A gente precisa te contar uma coisa. Alô? Chico? Eu achei que nunca mais eu ouvi tua voz, Malu. Saudade. Entre eu e você agora só encontros estritamente profissionais, hein? Profissionais. Com a mudança da capital brasileira do Rio pra Brasília... Conheça sua nova parceira. Isso aqui é um noticiário. Não é uma corrida de cavalo. Você parece um padre. Tereza. Achei que você queria focar na família. Eu amo o meu trabalho. Eu vou casar com o capitão. Você sou o começo, neguinha. Eu confesso que eu não acreditei quando recebi o convite do teu casamento. Viva o capitão! Eu sempre quis ser cantora. Se os nossos sonhos não assustam a gente, É porque eles não são grandes o suficiente. E viva o coisa mais linda! Viva! Canta pra gente, Vânia. Eu vou sair pra te cruzar Minha história apenas começou Ou se foda até hoje. Não, mas sem sers queridos. Não, mas sem ser. Agora atrás.